A salada antissepsia cirúrgica, ela também tem seis passos. Além da lavagem das mãos, há uma lavagem mais específica. Então, primeiro você abre, tá vendo aí? Molha as mãos. Olha lá, pega essa escovinha, tá bom? Ela tem produtos próprios pra matar baquitérias e micro-organismos. E com a parte da esponja, ele tá passando sabão na mão, o médico cirurgião. E quem vai auxiliá-lo também tem que fazer esse procedimento. Lava com a parte da esponja, agora com a escovinha, lava, ó, as unhas, os dedos. Para, ó, e entre os dedos, tá vendo como é essa antissepsia? Agora ele está passando entre os dedos pra fazer essa higiene. É uma antissepsia cirúrgica, ó. Ele liga, tá vendo? Isso numa mão, na mão dominante, depois na outra. E ele enxágua de cima para baixo. Isso é uma antissepsia cirúrgica. Enxugue a mão com compressa estéreo. Não pode ser diferente, tá bom? Movimentos compressivos, ó. Assim que se enxuga a mão, tá bom? Cuidado com as dobras, que é muito importante. Há alguns erros comuns que às vezes acontecem. E que devem ser evitados. Usar anel, joias, o tempo errado. E ficar fechando a torneira depois de ter lavado as mãos, ok? Não se deve fazer isso. Ou deixar a mão molhada. Não pode. Repete-se todo o processo. E a roupa já deve estar estéreo.